A CIDADE NO BRASIL Eu diria que a troca de hélices fez de mim o eletrodoméstico mais feliz do mundo. Aqueles sete meses foram os melhores meses da minha vida, mas passaram rápido, muito rápido. Meu marido desapareceu tem oito dias. Ele saiu de manhã pra ir na feira e não voltou mais. Já os homens, não. Ainda vou descobrir o cadáver da vítima. Não sabem por que nascem, por que morrem, de onde vêm, pra onde vão. Sabe, esses dias eu vi na televisão que chupar uva e comer a casca faz muito bem pro organismo. E aumenta a vontade. Vontade de quê? Eu passei o casamento todo embalsamando o meu marido. Tem alguém em casa? É o liquidificador e ele fica sozinho. Essa vida cheia de dúvida, eles chamam de vida consciente. E foi essa tal de consciência que me deram quando trocaram algumas peças do meu mecanismo. Eu vira. Aqui. Sou eu, Elvira. O liquidificador. Se for alguém que morrer, tá precisando de reza, eu mando rezar uma missa, tá? Obrigada. Amém.